oi galerinha do youtube e aí como tá vocês hoje eu quero mostrar para vocês aqui o vídeo dessa beija coisa que incrível é incrível é que linda reação de Deus é incrível ela está chocando dois ovinhos e esse é o vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês pedir para você se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo tchau